A CIDADE NO BRASIL Agora, meu irmão, você que está batido com as lutas de ser um cristão Seus joelhos calejados de tanto clamar ao Pai, ao Pai Sua história não termina aqui, seu milagre vai se cumprir Não desista, siga em frente, que a vitória chegará em suas mãos Ele ouviu o seu clamor, suas lágrimas enxugou Erga suas mãos e prepare pra vencer Não desista Ouça agora, meu irmão, você que está batido com as lutas de ser um cristão Seus joelhos calejados de tanto clamar ao Pai, ao Pai Sua história não termina aqui, seu milagre vai se cumprir Não desista, siga em frente, que a vitória chegará em suas mãos Ele ouviu o seu clamor, suas lágrimas enxugou Erga suas mãos Erga suas mãos e prepare pra vencer Não desista Não desista Não desista Siga em frente Siga em frente Siga em frente Em suas mãos Ele ouviu o seu clamor Suas lágrimas enxugou Erga suas mãos e prepare pra vencer Não desista Não desista Não desista Amém Siga em frente Música Música